Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, nesta videoaula eu gostaria de explicar um pouco como que eu pensei a organização da disciplina, de forma que isso pudesse privilegiar também a construção de conhecimentos e também falarei um pouco a respeito do conceito e da construção histórica da avaliação educacional. Primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês como que eu pensei a estrutura do e-book, que será um dos materiais base da nossa disciplina. Claro que, além dele, nós teremos também outros textos que complementarão e servirão também de subsídios para aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre a temática. Então, o nosso e-book, ele é intitulado Avaliação Educacional, ele está estruturado em cinco grandes sessões. Na primeira delas, eu contextualizo um pouco a temática, até fazendo algumas provocações com referências às concepções que cada um de nós temos acerca da avaliação educacional. Na segunda sessão, Avaliação Educacional Aspectos Conceituais e Históricos, julgo o importante situar o significado, o conceito que a avaliação educacional, em seu sentido amplo, possui, ou então o conceito que ele assume. Julgo também importante estudarmos os aspectos históricos da avaliação educacional. Por quê? Compreender a sua construção histórica diz respeito também a entender as concepções que predominavam em avaliação nos determinados momentos históricos. Além disso, é importante conhecer esse processo porque ele influencia nas práticas de avaliação do cotidiano da escola. Na terceira sessão, então, nós abordaremos uma das modalidades de avaliação, que é a avaliação em larga escala. Na sequência, trataremos da avaliação institucional e, por fim, abordaremos a avaliação na aprendizagem, que é um termo, uma discussão que eu trago no material e também na disciplina para pensarmos os aspectos acerca da perspectiva somativa somativa e formativa da avaliação. A disciplina, lá na plataforma Moodle, está estruturada da seguinte forma, a partir de cinco unidades. A primeira delas, então, seguindo a sequência do e-book, para tratar sobre os conceitos e os aspectos históricos da avaliação educacional. Na sequência, a avaliação em larga escala, a avaliação institucional e a avaliação da na aprendizagem. Como quinta unidade da disciplina, eu trago uma discussão a respeito dos instrumentos de avaliação. E, a partir das concepções do professor Cipriano Carlos Luquezzi, nós iremos discutir a importância desses instrumentos, o que eles nos dizem e como, então, eles precisam ser construídos. Vamos abordar um pouquinho o conceito de avaliação e também os seus aspectos históricos. Etimologicamente, avaliação indica avaliar mais ação. Esse exercício, avaliar mais ação, indica atribuir um valor a esta ação. Contudo, não estamos falando de qualquer valor. Não seria um movimento fortuito ou espontaneísta de atribuir um valor. Até porque atribuir um valor em avaliação indica também as concepções que nós temos acerca de mundo, de homem, de sociedade, de educação e até mesmo de avaliação. Nesse sentido, esse exercício de assumirmos um posicionamento e uma perspectiva epistemológica é fundamental. Porque, a partir dessa perspectiva epistemológica, desse posicionamento que nós assumimos, que nós direcionaremos o nosso trabalho lá na sala de aula, tanto no processo de ensino-aprendizagem, como na avaliação. Embora, ensino e aprendizagem e avaliação não possam ser processos compreendidos separadamente. Guarde bem essa informação, porque nós falaremos um pouco mais sobre ela na nossa próxima videoaula. Em continuidade, acerca do conceito de avaliação, os estudos do professor Almerindo Janela Afonso vão nos dizer que quando a palavra avaliação educacional, ela não vem seguida de nenhuma outra especificação, ela pode conter dentro de si muitas modalidades da avaliação. Ou seja, ela pode se referir à avaliação de currículos, avaliação de programas, avaliação dos sistemas educacionais, avaliação da aprendizagem, avaliação do trabalho docente, enfim. Quando o termo não vier acompanhado, então, de nenhuma especificação, dentro dele pode conter muitas concepções e também muitas modalidades. Infelizmente, apesar dos estudos em avaliação terem avançado e chegarmos a essa ideia de que dentro da avaliação educacional está contida uma infinidade de possibilidades, infelizmente ela ainda é reduzida apenas à avaliação da aprendizagem. Este equívoco reduz todo o campo de conhecimento que pertence à avaliação. Por isso que muitas vezes, quando nós falamos sobre a temática, a primeira ideia que nos vem à cabeça é acerca das nossas experiências lá quando éramos alunos na escola de educação básica. E, possivelmente, junto com essa experiência, a palavra que nós associamos é a palavra prova. Contudo, é importante separarmos, termos clareza de que prova é um dos instrumentos da avaliação educacional, mas ela não contém em si toda a dimensão que o campo da avaliação pode assumir. Em linhas gerais, a avaliação educacional não nasceu do dia para a noite. Ela percorreu um processo histórico. A partir dos autores Guba e Lincoln, tratarei, ainda que em linhas gerais, as quatro gerações pelas quais a avaliação passou. A primeira geração delas, e uma das mais marcadas, porque nós encontramos a sua presença até os dias de hoje, se refere à avaliação enquanto mensuração, enquanto medida. A medida nessa geração da avaliação, ela pressupunha principalmente a classificação, pensando aí em exclusão ou inclusão, logo, aprovação e reprovação. A segunda geração, numa tentativa de superação da primeira, buscou descrever alguns processos dentro da avaliação. Na terceira geração, chamada de atribuição de juízo de valor, nós teremos aí a primeira distinção entre avaliação somativa e avaliação formativa. Essa distinção, ela vem com o Michael Schreven, em 1967, quando ele falava, então, a respeito dos aspectos somativos e formativos dentro dos programas e dos currículos escolares. Posteriormente, nós teremos esses termos, avaliação somativa e formativa, muito presentes, não só dentro da avaliação de currículos, programas ou cursos, mas em todas as modalidades da avaliação. Especialmente, uma ampla discussão nos aspectos aí da modalidade da avaliação da e na aprendizagem. A última geração, ela é proposta a partir da fase de negociação e construção social desses processos de avaliação. É uma geração pautada, especialmente, numa perspectiva teórica construtivista. E, além disso, a metodologia utilizada nesse processo, ela também vem desta abordagem. Ela busca, então, estabelecer uma relação entre os participantes da avaliação, no sentido de encontrar caminhos e soluções numa perspectiva mais coletiva. Para saber mais sobre esse conceito de avaliação e também o histórico da avaliação, nós faremos um detalhamento na nossa disciplina, no caminhar da nossa disciplina. No nosso próximo encontro, nós falaremos um pouquinho sobre três modalidades de avaliação. Eu espero que esta videoaula tenha dado alguma noção para vocês a respeito do caminho da nossa disciplina, do caminho que percorreremos e também uma palinha aí sobre os conceitos de avaliação e o percurso histórico. Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho